Jornal Cidade.net Agora nós teremos um processo seletivo pelo histórico escolar. Dessa vez não teremos o exame. Como é que vai ser essa questão? Vai ser feito através do currículo? Isso. Todas as ETECs do estado de São Paulo estão com as inscrições abertas. Elas abriram no dia 7 e vai até o dia 21. E é exatamente através do www.vestibulinhoetec.com.br o candidato se inscreve e lá tem toda a instrução de preenchimento para a inscrição. O que nós orientamos, Carla, é para que o candidato leia atentamente as instruções que constam do manual, no momento em que eles abrem o site. E lá ele vai fornecer os dados pessoais. E principalmente referente ao sistema de pontuação acrescida também. sendo afrodescendente, tendo escolaridade pública. Então tudo isso é importante. Ele vai indicar a ETEC a qual ele deseja fazer, curso, período. Esses são alguns pontos quando ele estiver no ambiente da inscrição. No caso da escola aqui de Rio Claro, da Escola Técnica Armando Baier. Quais os cursos que oferecem vagas agora para esse vestibulinho? Nós estamos oferecendo técnico em administração, 40 vagas à noite. Técnico em desenvolvimento de sistemas, 40 vagas à noite. Logística, 40 vagas à noite. Mecânica, 40 vagas à noite. E enfermagem, 40 vagas à tarde. Temos também, Carla, técnico em contabilidade na extensão lá do Batista. Também 40 vagas. Só gostaria de frisar que tem um custo, que é a taxa de inscrição de R$ 19,00. Que é um boleto gerado no próprio sistema. Além disso, também é importante falar para toda a comunidade, os nossos ouvintes, futuros alunos, que o Baier tem ensino técnico de qualidade e é gratuito. Muitos me perguntam se o Baier é uma escola particular, se tem que pagar alguma coisa. Não. É uma escola técnica estadual de ensino público gratuito. O prazo de inscrição vai até o dia 21 de julho e somente pelo site. É no vestibulinhoetec.com.br. Lá ele tem todas as instruções. Outro detalhe, Carla, nesse novo sistema de histórico escolar, é que no momento em que o candidato preencher a inscrição, ele tomar o cuidado de indicar e preencher os documentos necessários. Além disso, ele tem que enviar para o Centro Paula Sousa a documentação. Deve conferir os dados atentamente e tudo que ele declarar lá será verificado posteriormente. Então, essa entrega, esses downloads que ele fará no momento da inscrição é muito importante. E aí, depois, ao término, será gerado um boleto bancário para o pagamento da inscrição e, assim, ele aguardar as informações que a FAT, que é o nosso órgão que faz o vestibulinho, trará para ele após a inscrição. Jornal está em tudo. Porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC A CIDADE NO BRASIL